Quer ficar linda? Renovar o guarda-roupa? Então corre pra cá, pra Fernanda Moraes Boutique. Presta atenção nas marcas que ela tem aqui. John John, Lança Perfume, Handbook, Lelys Blanc, Bobô e claro, a marca própria, Fernanda Moraes. Gente, eu sei que você gosta de oportunidade, pois eu tenho várias pra você. Vamos falar de salto? Que mulher não fica mais bonita de salto? Eu sei que você tem vários aí na sua casa e não vai perder a sua oportunidade. Olha aqui, aqui na Fernanda Moraes Boutique tem vários modelos de saltos. Comprando dois pares, os dois saem por R$199,90. Dois saltos, tem outros modelos pra você escolher. Duas sapatilhas, que também não pode faltar no nosso guarda-roupa. Dois pares de sapatilhas, as duas por R$99,90. Quer uma rasteirinha? Olha só, também tem modelos lindos. Duas rasteirinhas, dois pares por R$99,90. Além desses modelos que o chileno mostrou pra você, tem muitas outras opções, viu? Bolsas lindas, a partir de R$69,90. Tá acreditando nisso, gente? A partir de R$69,90. Outra coisa, calças. Olha cada modelo incrível que você vai encontrar aqui. Qualquer calça, de qualquer marca, está com 30% de desconto. Demais. E todas as outras peças da loja, sabe que tem muita coisa, né? Tem saia, tem vestido, tem blusinha, tem colete, tem tudo pra você. Até 40% de desconto. Então, as marcas que você adora, com desconto, com ótimo atendimento, essa loja linda e preço do jeito que você gosta, é Fernanda Moraes Boutique. Eu quero que você venha pra cá. Fica na Renato de Andrade Maia, 292, telefone 2600 4415. Vem correndo pra cá e renove seu guarda-roupa. É Fernanda Moraes Boutique, especialmente pra você. Vem correndo pra cá e renove seu guarda-roupa.